Ô Rogério, bota o hino do ex-líder, que não é hino demais, mas bota o hino do Santinha. Os tricolores estão com uma gota esperando o começo do quadrângulo lá do acesso. É domingo agora contra o Brusque, é doito da noite, lá em Santa Catarina, devem fazer um filme zerado. A equipe viajou com dúvidas na escalação, por que o Chiquinho tá fora, né? Vamos embora. Santa Cruz e Brusque têm alguns pontos em comum nesta Série C. Tanto o tricolor do Arruda quanto o de Santa Catarina fizeram um ótimo primeiro turno e acabaram caindo na reta final. A diferença é que a queda do Santa foi só no finzinho, discreta, quando a liderança estava assegurada. Já a do Brusque foi muito mais severa. Sete jogos sem vitória, incluindo uma derrota em casa por 8x1 para o Volta Redonda. Mas durante a semana, o time Coral se preparou pensando nos melhores momentos do adversário. Todo mundo passou por altos e baixos, um mais, outros menos. Mas o que a gente precisa entender é que quem classificou é porque teve qualidade para isso. E é para isso que a gente tem que estar preparado, para nesse momento enfrentar os melhores times do campeonato. E não ficar pensando nesses últimos jogos do adversário, que se não tiveram vitórias, tiveram pontos que os levaram à classificação. Então eu não vejo nesse momento nenhuma vantagem por esse retrospecto. O embarque para Santa Catarina foi hoje cedinho. E o Santa ainda faz um treino por lá. O tricolor deve ter a volta do lateral direito Tote, do zagueiro Dani Moraes, do atacante Pipico, que foram poupados do jogo contra o Ferroviário para não tomar o terceiro amarelo. Bileu está pronto para retornar, mas disputa uma vaga no meio com André e Paulinho. Já o substituto de Chiquinho, que está machucado, Marcelo Martellotti preferiu não antecipar. A gente já teve alguns jogos sem contar com ele e utilizamos algumas alternativas diferentes. A gente está trabalhando em cima dessas alternativas. A definição da equipe será nos próximos treinamentos, inclusive um treinamento que a gente ainda fará lá em Santa Catarina. Até lá a gente vai escolher a melhor formação.